Saudações caros e fiéis irmãos em Cristo, e hoje continuando com 1ª de Samuel, gostaria de ler no capítulo 3, versículo 1. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras, e visões não eram comuns. No versículo 10. Então o Senhor veio e o chamou, como antes, Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois teu servo está ouvindo. Samuel nasceu e cresceu no meio de uma grande crise espiritual. Havia uma grande escassez, e não era de mercadoria. Também não era escassez de provisões ou de Bíblias. Era uma escassez das mensagens da parte do Senhor. Mesmo assim, um jovem cresceu aprendendo a ouvir a voz de Deus. Ele não distinguiu logo no começo, mas depois ele disse, fala, pois teu servo está ouvindo. Deus sempre tem falado várias vezes, e de muitas maneiras. O problema não é se Deus fala ou não. O problema é nós ouvirmos a voz de Deus. E não apenas de ouvir, e sim de obedecer. Tudo que Samuel falou em nome de Deus não caiu em terra. Porque ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Deus está nos falando nesse tempo. Como no Egito, falou de maneira poderosa com sinais e com pragas. Os egípcios que se guardaram, ouvindo a palavra do Senhor, foram preservados. Mas aqueles que as ignoraram, pereceram. Creio ser esse um tempo para não apenas ouvir, e sim obedecer a voz de Deus para sobreviver no meio da crise. Senhor, nos ensine a ouvir a sua voz e obedecer.